Há uma vez que o outro episódio do Falker Lá é um efeito que estava a força boa! Lá é uma força boa com a expressão para a placa O que é isso que 1h tem? Lá é essa. E você está em uma força boa. Lá é uma força boa! Não sei se é que é uma força boa. Lá é uma força boa. Deixem uma força boa. Lá é uma força boa. Você está bem. Lá é uma força boa. Lá é uma força boa. Então, que eu vou fazer fumaça quando eu vou, Não vou para o brago, agora a gente não vai para o brago. Fum. Mas eu vou fazer um tiro aqui, Achei de 4, achei de 4, achei de 4 Chiar daca nu reucesc case-o Mocare de 4 Achei de 4 E de 4 Achei 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 de 4 Ech-o, en veno Veio um Mocare de 4 Rhor Achei de 4 Achei de 4 Achei de 4 Achei de 5 Achei de 5 Achei de 4 Achei de 4 Achei de 4 Faz Engagement Inscreva-se Ah temerna múlpica Acá é para fazer a múlpica Este é um múlpica Está já múlpica Ah este é um múlpica Um múlpico Eu não sei se fazer isso, não sei se fazer isso, porra! Olha ele! Isso é isso, isso é o que eu faço. Tudo com eles, tudo com os direitos. Com Sam, com B, com Reynor, com um alemão. Com um alemão, um alemão. Ficou bem, isso é o que eu estou fazendo. Vamos ver aqui. Estou fazendo o que você vai fazer, e não estou a falar mais um somente não estou a falar. Estou filmando. Implificando o. Estou fazendo o que estava fazendo. Estou fazendo o que estava acontecendo. Estou fazendo o que estava fazendo. Estou conseguindo. Estou selecione. Estou fazendo o que está fazendo, olha. Bombe foi instalado Não entra em estes No momento Olha só Não sei se o que é acolo agora Olha só, paul da zona Não sei, não sei, não sei, exatamente Vai lá, tata, vai lá, tata Vai lá, tícolas tóu Ai foste com o fraculha Fregulha com o fraculha Fregulha Estou O que é? Errora, acho que não é apoiamento. Asta foi. Olha tudo. O que é que eu vou dar tudo bem? Oh, meu Deus. O que é feito aqui? Não sei. O que é feito aqui? Não sei. Olha aqui. Vamos lá para ver o que eu faço aqui. Vamos ver o que é feito aqui. Estou 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 aqui. Olha aqui. Estou aqui. Estou aqui, foi. Estou aqui. Não estou na fada. O bom! O bom! O bom na fase! O bom! O que se vai acontecer por aqui? O que se vai acontecer por aqui? O que se pode haver? Ei! Astrão! Estão erros todos! Legendas Reagas! Legendas Reagas! O que é? Astrão? Nós perdemos! Não há um tempo, não fiz algumas fases frumos! Não sei se não tem que não fiz aici, mas... Eu acho que é algo... Eu acho que... O que jogam? O que temos no VP1? Não temos? Não há um... Não há um... Connection... Counter Strike... Time Out... E vem depois de Time Out... Time Out... Time Out... Time Out... Time Out... Time Out... 15 minutos... Acum... 12 segundos... Da, doamne... Estimando... Jocul meu prefer a CSGO... Para vocês... Fratele vostro... Aici... Fietanul vostro... Carreleu mariti... Si va multumesc frumos ca fara voi... Nu pot sa... Cresc... Abonatii... Youtube-ul, contul meu... Ceea ce vreau sa fac... E foarte greu... Dar eu não cerc... Agora sa vedem... Da, se vede ce faça é... Aaaa... Bravo... Esiste Time Out... Revin... Ea... Pratele... 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 Não sa faca... Não ati nemite... Pratele... 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 Am ratat... Aici are in mare... In sanduri... In sanduri... I am throwing smoke... I am throwing smoke... In sanduri... Ii spun ca... Ii nu am dat sa fac... Ce sa fac... Si pot da unde e ma... Mai e uno... Dar nu mai stiu unde e... Aula... Ii sa ui... Ii te asume... Trei jumate... Ce fac eu? Fac... Ii trebuie pe rio... Fac... M-am alapta... Fac... Nu stiu... 4... 5... Nu mai stiu... Pacul... 4 sau 5... Hai de bai... Hai de bai... Hai de bai... Hai de bai... Am spus pe el... Da... Hai de bai... Hai de bai... Hai de bai... O harta... Ex... A uditeam da train... Am ajocat train... Puuu... Da ma... Rada tot... M-am convins sa... Nivei sa ajung train... Fratele mele... Care ai cunos de... Ande zile... Mai prezutis... Cred ca... Zece ani... Am luat cu... Il jocat totul... Si... Hai pe cunos de... Hu... Ikke... Am... Da... Zopara... Ej... Ties... 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que estão fazendo? O que estão vendo? Ah, não tem arma. Não tem arma. Agora... Bem, tudo que era. Estou. Abre-o com a mente. Abre-o. Abre-o com o agão meu. Contra-o. Olha-o com um frangulete. Um frangulete, frangulete. Um frangulete, um frangulete, um frangulete. Ai, os amigurados, olha-o aqui! Aua! Ahhh, o cracklist! Asta teme a acabado na fase comice. Certo bem. Bá, Tucoaca, má, ce fac? Má, aici o insaluzão. Tucoaca, sim! Ticoaca, maca. Eu vou cair Timo ataque Não deixo Vamos achar Assar Ei daqui vamos alcançar Não deixo nenhum Pô recorrer Ai 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 Vem Onde é? Bom tudo filho Armindo Ah não, essa é o limite... A ouça, leve com a vp vou usar muito A vp cai... ita, vp cai, vp cai... onde é a vp 1., uau tá? vp 1 vp 7 ativa, vp 1 já e ro como é que aconteceu? o meu, o seu outro atrás, não acho isto eu tirava na vida o que será? ah Tango Mike eu vou parar não, está tudo o que está acontecendo? o que está acontecendo? estão prontos muito do que eu tenho um não há nada com o cara eu tenho um cara a viagem Vá deus. Nessa vez. Deixem um diretor. Dómito!! Vá deus! Avinha novo a este. E a gente tem a social. Isso aí deus. Daí deus. Fácil é o cavalo. Peraí deus. Ava deus. É tudo. É isso aí. E a gente pessoal do nosso site. enfants cair cair oscurs volte adorando volte o deus não vai ver o deus o deus eu te digo são não não eu toque o deus o deus o deus o que é? o que é? o que é? o que é? O que é isso? Eu não consigo Eu não sou eu Eu não posso Mas o que temos? Não temos o que fazer Eu não consigo Eu não consigo fazer a arma Não tem nenhum objetivo do jueg. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem quem? Claro que não. Vamos lá. o que foi? o que foi? o que foi? tentaram! isso! o que você procurou vamos ver! vamos ver, vamos ver! pra gente, não月 um T jakiś não vai lidar, você! para 1軍 Eu estou fazendo um fogo Eu estou fazendo um fogo Não tem problema Nel, não tem problema O que é isso? A gente não consegue Ficou, vamos lá é o o o o o o o Tchau, tchau, tchau.